Renovou, sorriu e chorou. Muita coisa mudou. Nossa Três Lagoas cresceu, se desenvolveu. O menino que jogava bola, hoje dá aula na escola. A menina que brincava de boneca, hoje é uma excelente médica. É, o tempo passa, mas 25 anos não são o bastante. Quero estar presente no seu dia a dia, nem que seja por um instante. Quero continuar falando com a nossa gente, com o nosso estado e nossa comunidade. TVCHD, a TV de Três Lagoas. Há 25 anos, com você. TVCHD. Conhecimento a mais, nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. O Dr. Rodrigo Lopes está na programação da TVC com o Viver Melhor. Um bate-papo leve e descontraído com entrevistas, dicas e toques para você viver melhor. Apoio, Hospital de Olhos, ajudando você a ver a vida com outros olhos. Cacemes, sempre à frente, cuidando de você. Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é terça-feira, dia 25 de outubro. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Polícia prende homem que assaltou sorveteria em Três Lagoas. Pai reconhece corpo do filho carbonizado encontrado por crianças no bairro São João. Reformulas em túmulos podem ser feitas até o dia 28 de outubro. Inspetor da PRF diz que desvio rodoviário vai resolver conflito viário no perímetro urbano de Três Lagoas. Castra Móvel estará no cemitério municipal até o dia 4 de novembro. A Justiça reabre caminho para a transferência do controle da Eldorado Brasil à Paper Excellence. E o Madrugadão está liberado para jogos. Hoje nós vamos conversar ao vivo com o secretário de esportes, Antônio Realino. 6h35, vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Hoje eu vou contar a história da Silene, que tem um projeto à roda de leitura. Então, daqui a pouco, todos os detalhes. Tá certo, Israel. Vamos com o destaque da Tati Simon. Bom dia, Tati. Olá, bom dia para você. Bom dia a todos. Daqui a pouco a gente traz informações das cirurgias eletivas em Três Lagoas, que pouco a pouco vem zerando a fila no município. As informações completas é daqui a pouco. 6h35 e agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta terça-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta terça-feira, a previsão é de sol o dia todo, sem nuvens no céu e a noite de tempo aberto. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 19 graus e a máxima de 32 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 19 graus e a máxima de 32 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 23 graus e a máxima de 30 graus. Em Inocência, a mínima é de 17 graus e a máxima de 29 graus. Em Água Clara, a mínima é de 21 graus e a máxima de 35 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de terça-feira? Bom dia, Ana. Bom dia também a você que acompanha o RCN Notícias. 21 graus e a temperatura neste momento aqui em Três Lagoas, com 82% de umidade relativa do ar, bastante alta, né? E hoje nós vamos ter um outro dia ensolarado. Não vai chover hoje, então. É, sem chuva. Aqui está marcando aqui que zero milímetro de chuva. Ah, sem chance de chuva. Sem chance de chuva. Vamos ter uma máxima aí de 33 graus. Eita! Vamos olhar aqui, abrindo a janela aqui para o céu de Três Lagoas, mais uma vez, como ontem, um céu de brigadeiro. Lindo! O sol já saiu hoje cedo, hein? Cedinho, cedinho. Olha, cedinho. Era cinco e meia da manhã, quase isso. O sol já estava... Já estava apino, já, é verdade. Já estava despontando. Despontando, ou seja, mostrando que a gente vai ter um dia lindo, ensolarado e... Quente. Quente, muito. Quente, como ontem, né? Ontem, ô calor que fez em Três Lagoas, né? Pois é, gente. Mas olha só, esse calorão vai dar uma trégua, viu? É isso mesmo. É, prestes a começar o mês de novembro, o Mato Grosso do Sul ainda tem prognóstico de mais uma frente fria no ano. Conforme a previsão do tempo, a próxima semana deve ter temperaturas de até 10 graus aqui em Mato Grosso do Sul, conforme a estimativa climática. Em Campo Grande, por exemplo, já na segunda-feira, dia 31, as temperaturas começam a cair. Com o fim de semana chuvoso, a próxima semana deve ser de temperaturas entre 14 e 25 graus. Na terça-feira, dia 1º, o dia inicia com mínimas de 11 graus e a tarde não deve passar dos 20 graus. Na quarta-feira, o dia de finados, a previsão é de sol, com mínimas de 12 graus. Já no sul do estado, como nas cidades de Ponta Porã e Sete Quedas, as temperaturas mínimas serão de 10 graus. Assim como na capital, as temperaturas começam a cair após tempestades previstas para a região no fim de semana. E ainda segundo a meteorologia, as pancadas de chuva também devem impactar nas cidades do Pantanal, como Corumbá, Miranda, e a chuva deve amenizar o calorão e deixar os termômetros com temperatura entre 14 e 22 graus aqui em Mato Grosso do Sul. Então, para algumas regiões do estado, vai haver uma queda brusca na temperatura a partir da próxima semana, chegando até a registrar mínima de 10 graus em algumas cidades aqui do estado. Para esse final de semana, já começa a temperatura a cair um pouquinho, tem previsão de chuva aí no domingo para algumas cidades do estado, né? Então, domingo, inclusive é domingo de eleição, vai se preparando. Na próxima semana, a previsão é de que as temperaturas fiquem bem, a menos aqui em Mato Grosso do Sul. Seis horas e trinta e nove minutos agora, seis e trinta e nove, é hora da gente saber das informações do setor policial. Muitas ocorrências registradas aqui em Três Lagos nas últimas vinte e quatro horas. Nós vamos ao vivo agora com Israel Espíndola, que tem as informações para a gente. Israel, você começa destacando o quê do setor policial? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que nos acompanham. O RCN Notícias desta terça-feira. Eu trago informações do caso do policial militar, né? Que foi preso no último final de semana por assédio, importunação sexual e também desacato lá na cidade de Paranaíba. O segundo-tenente Adriano Aparecido Pereira Mendes Figueiredo, ele foi preso no último final de semana, depois de ter desacatado e importunação sexual justamente contra a delegada do atendido, da titular da DAN da cidade de Paranaíba, a delegada Eva Kogo. Pois bem, ele foi preso e encaminhado, né? Para o presídio de segurança lá em Campo Grande, justamente porque é policial. Só que a juíza do plantão judicial decidiu e dispensou a audiência de custódia. Com isso, ele irá responder em liberdade. Vamos relembrar o caso. No último final de semana, a delegada titular da DAN, a delegacia de atendimento da mulher da cidade de Paranaíba, estava em um restaurante junto com o seu marido, que também é delegado de polícia civil, no momento em que foram pagar a conta. Neste momento, o segundo tenente teria feito palavras de importunação sexual contra a delegada. Ela pediu para ele repetir novamente, ele novamente disse as mesmas frases. E quando o marido desta delegada abordou ele pedindo para se identificar, ele não quis dizer. E em tons de deboche e com sinais de embriaguez, ele se apresentou como segundo tenente da Polícia Militar Rodoviária, chefe, inclusive, da base da Polícia Militar Rodoviária na cidade de Paranaíba. Ele foi preso, ele recebeu voz de prisão por desacato e importunação sexual. Na delegacia, ele ainda começou a falar palavras, desferir palavras de baixo calão contra os policiais civis. Bom, agora ele irá responder o caso em liberdade. Agora, Ana, aquele corpo que foi encontrado no início da noite do sábado, lá naquela área do São João, que de ocupação, quando crianças brincavam, né, e encontraram um corpo parcialmente queimado em uma vala, este corpo foi reconhecido. Ele é do... Foi reconhecido pelo pai, inclusive, tá? Jefferson Lima da Silva tinha 19 anos e o pai dele reconheceu o corpo do filho que foi morto e parcialmente queimado. Outras três pessoas compareceram também no IMOL em busca, né, de reconhecer esse corpo, já que os seus familiares também estão desaparecidos. Vê que situação Três Lagos está passando, hein, Ana? Várias pessoas desaparecidas e aí, de repente, aparecem esses corpos aí queimados, carbonizados, né? Nós tivemos lá na cascalheira, dois corpos foram encontrados no início deste mês. No sábado, este corpo foi encontrado na área de ocupação, lá na São João, situação aí em que a Polícia Civil está trabalhando para investigar aí esses autores. Bom, e por falar na Polícia Civil, Ana, o SIG, Serviço de Investigações Gerais, prendeu, na manhã de ontem, um homem de 40 anos, ele que é autor de roubo em uma sorveteria e também em uma farmácia. O roubo nesta sorveteria aconteceu na noite de domingo, quando ele adentrou o estabelecimento comercial na Avenida Filinto Miller, né, em posse de uma faca, só que o modo operante foi o seguinte, ele pediu um sorvete para as atendentes para tentar distrair. Quando essa atendente foi buscar aí esse sorvete, ele tirou a faca e fez aí o roubo, levou nos celulares e também dinheiro. Na manhã de ontem, o SIG prendeu esse cidadão e acabou aí, acabou descobrindo também que ele era autor de outros estabelecimentos, autor de furto de outros estabelecimentos aqui na cidade de Três Lagos, incluindo duas farmácias, viu, Ana? Então, está aí o trabalho do SIG que vem aí trabalhando para apurar esses casos e com muito êxito encontram, né, aí os autores desses furtos que acontecem aqui na cidade de Três Lagoas. Ana, daqui a pouco eu volto, Ana, para falar de casos de furto em residências lá no Jardim Santos Dumont e também, Ana, olha só que caso inusitado. A força tática prende o traficante de drogas no Novo Oeste junto com ele. O amigo foi preso por receptação. Então, daqui a pouco eu volto com mais ocorrências policiais ocorridas aqui em Três Lagoas. Volto com você. Tá certo. Obrigada, Israel, pela tua participação. São seis e quarenta e quatro agora, seis horas e quarenta e quatro minutos. E a gente muda de assunto para falar que domingo agora, gente, os eleitores brasileiros retornam às urnas, viu, para definir aí o presidente da República. Além disso, em Mato Grosso do Sul, o segundo turno também definirá o governador do Estado. Dois candidatos concorrem ao cargo, a cada cargo, ou seja, o eleitor deverá escolher um candidato para presidente e outro para governador de Mato Grosso do Sul. Assim, na hora da votação, primeiro a pessoa vai digitar o número do candidato a governador, logo depois que confirmar, vai digitar o número do escolhido para a presidência da República. Então, os candidatos a governador aqui em Mato Grosso do Sul são o Capitão Contar, do PRTB, e o Eduardo Hiddle, do PSDB. Para presidente da República, os postulantes são Jair Bolsonaro, do PL, e Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Vale lembrar, gente, que o horário de votação é diferente neste ano, já que foi unificado pelo Tribunal Superior Eleitoral de acordo com o horário de Brasília. Assim, os eleitores podem ir às urnas das 7 às 16 horas em todo o estado de Mato Grosso do Sul. O mesmo horário vale para Mato Grosso, Rondônia e Roraima. Portanto, domingo de eleição, os eleitores devem voltar às urnas para escolher primeiro o presidente da República, depois o governador de Mato Grosso do Sul. E é bora votar, né, gente? Bora exercer a democracia, a cidadania. Lembrando que, assim como foi no primeiro turno, neste ano, as eleições, o horário de votação é unificado, segue o horário de Brasília. Portanto, aqui em Mato Grosso do Sul, a votação será das 7 da manhã às 16 horas. A previsão, já que por volta das 18 horas, a gente saiba, né, quem será o governador de Mato Grosso do Sul. E aí, por volta das 19, 19h30, a gente já deverá saber quem será o presidente da República. Nessa que é a eleição mais polarizada na história do Brasil, hein? Na história da redemocratização do Brasil, esta é a eleição mais polarizada. Vamos saber, né, quem que vai ganhar essa eleição. 6 horas e 47 minutos, 6h47, e na próxima semana, depois das eleições aí de domingo, tem feriado, gente, é dia de finados, né? Um dia santo, um dia em que muitas pessoas prestam homenagens para os seus entes queridos, vão até o cemitério municipal. Neste ano, o dia de finados vai cair numa quarta-feira, no meio da semana, então não vai ter aquela ponte, né? Os órgãos públicos não vão poder emendar aí de sexta até quarta-feira, já que o feriado cai numa quarta-feira. Então vai ser um feriado no meio da semana. E o cemitério municipal de Santa Antônia, aqui de Três Lagoas, já começa a ficar mais movimentado nesta semana que antecede o dia de finados. Com balde, vassoura e rodo, muitas pessoas já começaram a ir ao cemitério municipal de Santa Antônia para fazer a limpeza e reparo dos túmulos. Tudo isso para deixar o local limpinho para o dia de finados, quando centenas de pessoas devem passar pelo local para visitar o túmulo dos entes queridos. É o caso do Jean Sousa, que aproveitou a segunda-feira para dar uma geral no túmulo em que o pai está enterrado. Até a semana da limpeza, que foram liberados a partir de hoje para fazer a limpeza, eu acho que eu fui um dos primeiros a chegar para fazer a limpeza. Tinha um pessoal aí já fazendo limpeza também, só que esse ano a única coisa que não teve, eu acho que, não sei se a prefeitura ainda vai trazer, mas, carriola, algumas coisas que o ano passado teve e esse ano ainda não vi aqui não. Vocês trouxeram de casa? A gente pegou aqui do pessoal que está trabalhando aqui, reformando alguns túmulos, a gente pediu emprestado, mas a prefeitura esse ano não mandou carriola para cá não. Você veio limpar o túmulo de quem? No meu pai. Todo ano você tem? Todo ano. Esse ano a gente veio, deu uma reformada, né, e colocamos uma grama nova, e a gente vem cuidar, né. Jean vai no dia e também na véspera de finados. Eu venho um dia antes e venho no dia. Dois dias. Dois dias, que eu venho colocar as flores, as coisas, deixar mais bonitinho. Aí no dia a gente vem de tardezinha, final do dia, porque é mais fresco, porque agora de manhã, hoje mesmo, está muito calor aqui. Em virtude do dia de finados, o cemitério municipal de Santo Antônio, em Três Lagoas, terá um horário diferenciado. A partir deste sábado, o cemitério abre às seis horas da manhã e fecha os portões às dezoito horas. Esse horário diferenciado vai se estender até o dia dois. O prazo para a reforma dos túmulos no cemitério municipal vai até o dia vinte e oito de outubro. Já a limpeza pode ser feita até o dia. A aposentada, Francisca de Oliveira, tem ido com frequência ao cemitério nos últimos dias. Eu estou vindo quase a semana inteira, porque eu estou fazendo o túmulo do meu sogro, da minha sogra, que é enterrado aqui, porque aí eu vou para o Aparecido Taboado que tem a minha mãe lá enterrada. Então a gente está fazendo tudo agora essa semana, limpando, vamos deixar tudo ajeitadinho e vamos ajeitar também lá em Aparecido Taboado. E aí depois a senhora vai vir no dia de finados aqui, ó? Lá. É lá. lá que é a minha família inteira, da minha parte, né? Aqui é só do meu sogro, a minha sogra que era igual uma irmã para mim. Então a gente vai cuidar tudo certinho, fez o túmulo e ficou bonitinho. E eu acho que ela está muito feliz lá no espaço onde ela está. Atualmente, 39.107 pessoas estão sepultadas no cemitério municipal de Santo Antônio em Três Lagoas. Em 2022 até o dia 19 de outubro foram sepultados 414 homens e 319 mulheres. Os túmulos mais visitados no cemitério de acordo com uma placa na entrada do local são o da Tia Nega, do Camisa de Couro, do Zeca Camisola e do Músico Brancão. Tá aí, né? Os preparativos para o dia de finados, né? O cemitério municipal ficando movimentado, muitas pessoas indo até o local para fazer a reforma dos túmulos, a limpeza dos túmulos. Lembrando, viu, gente, que reformas até o dia 28. Dia 28, que dia total? É sexta? Sexta-feira? Hoje é 25, né? De 28, mas não é sexta-feira. Sexta-feira, viu, gente? Até sexta-feira, então, é o prazo para vocês fazerem as reformas ali dos túmulos. A partir de sábado, não será mais permitido reformas. A limpeza poderá ser feita até no dia. Anteriormente, a Prefeitura estipulava também um prazo para a limpeza antes do dia de finados para evitar, né? Pessoas ali com balde, vassoura, mas esse ano foi liberado para a limpeza ser feita até no dia. Agora, é importante que reforma, você fique atento do seu túmulo do seu ente querido, né? De alguém que você cuida ali. Verifique a situação para evitar transtornos ali no dia de finados, deixar o local limpinho e a expectativa é de que centenas de pessoas, então, passe pelo cemitério nesse dia de finados. Lembrando que no sábado o cemitério abre mais cedo, tá? A partir das seis da manhã o cemitério já estará aberto e vai funcionar até as dezoito horas, isso até o dia de finados, até o dia dois de novembro. Seis e cinquenta e três, seis horas e cinquenta e três minutos, falando em cemitério, gente, o Castramóvel, a unidade móvel de atendimento veterinário para cães e gatos do Centro de Controle de Zoonoses da Secretaria de Saúde, iniciou ontem os atendimentos bem em frente ao cemitério, ali nas imediações do Cemitério Municipal de Santo Antônio, porém, devido à grande demanda, as vagas disponíveis já foram preenchidas nas primeiras horas do atendimento do serviço. Esta já será a 48ª edição da ação que oferece serviço de graça para os cães, para os pets, para os gatos e já percorreu diversos bairros da cidade. O trailer do CCZ vai ficar localizado ali na Rua Angelina Tebit, no bairro Santa Luzia, até o dia quatro de novembro. Nesta etapa, a castração agendada de fêmeas é apenas para moradores dos bairros Santa Luzia, Jardim Carandá, JK, Flamboian, Jardim Maristela e Novo Oeste. E atenção para os serviços que são oferecidos. São serviços de castração de cães e gatos machos acima de seis meses de idade, castração de felino fêmea acima também de seis meses, vacinação antirrábica, vermífugo, orientação de posse responsável, prevenção de acidente com animais peçonhentos, profilaxia de leishmaniose, identificação por microchip de animais castrados pelo serviço. Vale ressaltar que para a castração da fêmea só será atendido, gente, os moradores, então, dos bairros para realizar a castração é necessário comparecer no local para efetuar o agendamento. Seis horas e cinquenta e quatro minutos, seis e cinquenta e quatro, ainda falando sobre saúde, mais de mil e trezentas cirurgias eletivas já foram realizadas com a campanha Opera MS por meio do SUS aqui em Três Lagoas. O programa foi retomado após a pandemia e até o final do ano deve atingir mais de três mil procedimentos cirúrgicos, além de atender pacientes que aguardavam desde dois mil e vinte. As cirurgias eletivas foram retomadas em dezembro aqui em Três Lagoas e com isso, gradativamente, a fila vem diminuindo no município. Filas essas que são compostas por pacientes que aguardam por procedimentos tanto cirurgias quanto até mesmo alguns exames desde a época da pandemia. Sobre esse assunto eu vou conversar com a secretária municipal de saúde, Elane Fúrios. Secretária, obrigada por falar conosco. E eu começo perguntando justamente sobre isso, com a campanha Opera MS, Examina MS, falava-se num total de duas mil cirurgias, até outubro deste ano e estamos encerrando o mês de outubro. Qual que é o balanço, secretária? Certo, nós estamos encerrando o mês de outubro, mas nós ainda não completamos um ano de opera. Então, nós temos um balanço de aproximadamente mil e trezentas cirurgias realizadas pelo Opera MS até esse momento, até esse mês. Mas esse número, então, leva a crer que até o final do ano a gente consegue zerar a expectativa de duas mil. Ah, sim, com certeza. Talvez a gente até supere esse número por conta que agora nós estamos contando com o Hospital Regional que irá iniciar também, tanto com o Opera MS como também com o Examina MS. Inicialmente, então, só o auxiliador absorvia essa demanda? Isso, somente o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. E agora, com a inauguração do Regional, a gente já tem o Regional trabalhando ou ainda é uma expectativa? Não, ainda é uma expectativa, nós estamos tratando isso ainda com o Estado, com o Hospital Regional, mas em breve será uma realidade. E com relação às demandas do auxiliador, em média, quantos procedimentos, quantas cirurgias são feitas por lá? Olha, nós aumentamos muito esse número, né? Nós tínhamos aí, inicialmente, um número de cirurgias eletivas de aproximadamente 120 cirurgias, nós aumentamos com o multirão dessas cirurgias e aí também nós acrescentamos o OperMS. Nós, assim, nós pretendemos fechar o ano com um saldo de 3 mil cirurgias a mais do que a gente faria em outros anos sem esses multirões, sem o OperMS. E com relação à catarata, secretária, que frequentemente acaba sendo muito questionado por nós, da imprensa, pelos moradores, existem os trabalhos feitos, voltados para cirurgias de catarata? Sim, nós temos esse serviço aqui no nosso município, o município de Três Lagoas realiza serviço, realiza essa cirurgia, né? E nós realizamos aproximadamente 50 cirurgias de cataratas por mês, tá? Então, aquele paciente que ele dá a entrada hoje para uma cirurgia de catarata, ele vai fazer essa cirurgia com aproximadamente 30, 40 dias, até mesmo por conta dos exames pré-operatórios. Então, assim, é uma cirurgia relativamente muito rápida. secretária, a gente está falando de uma fila que vem se esgotando, mas e os novos pacientes? Quem agora está entrando, passando por consultas, eles estão esperando por muito tempo? Considerando que a gente está falando de uma fila de pessoas que vem esperando desde 2020. Sim, olha, aquela fila gerada durante toda a pandemia, ela foi praticamente zerada, só que o SUS trabalha 24 horas, então nós temos novas inserções, novas solicitações todos os dias. Então, essa fila, ela nunca será zerada porque essa entrada nunca para, ela nunca cessa, né? Mas hoje nós temos, por exemplo, nossa maior demanda que era de cirurgia geral, hoje nós temos um tempo em média para uma cirurgia de hérnia, vesícula, aproximadamente 60 dias da data de solicitação dessa cirurgia. E são essas justamente as mais frequentes? São, são as que nós temos hoje uma maior demanda. Secretária, com relação aos pacientes que confirmam presença no dia do procedimento, no dia do exame e não acabam aparecendo, eles prejudicam todo um sistema, toda uma logística, isso é frequente no município? É frequente ainda, prejudica muito porque a cirurgia letiva, nos prejudica muito porque quando nós agendamos uma cirurgia letiva é agendado uma equipe para esse paciente, a sala de centro cirúrgico para esse paciente. Então, se esse paciente ele não comparece, nós deixamos de atender um outro paciente, aí essa fila, ela acaba demorando um pouco mais. Tá certo, secretária, eu agradeço pelas duas informações e eu encerro falando a respeito das pessoas que recebem essa ligação para confirmar a presença é importante também o paciente fornecer essa contrapartida, confirmou presença, compareça no dia e na hora agendada e também mantém os seus cadastros junto às unidades de saúde de Três Lagos sempre atualizados para não haver nenhuma desinformação, nenhuma falta de contato entre as partes. Eu volto com você aos estúdios. Obrigada, Tati, pelas informações, informações importantes, até porque tinha muita gente perguntando, questionando a respeito desses procedimentos cirúrgicos, eles continuam, né, e conforme a secretária até o final do ano pode chegar até atender 3 mil pessoas aqui em Três Lagos, mais 1.300 pessoas já foram atendidas. A Tati falou uma coisa que é importante, porque o que acontece? Às vezes a pessoa troca o telefone, esquece de atualizar o cadastro, de ir num posto de saúde informar que mudou, mudou o número do telefone, aí os funcionários da saúde entram em contato e não conseguem falar com essas pessoas, aí as pessoas reclamam que não foram chamadas, que as cirurgias foram paralisadas. Talvez possa ser isso, viu, gente? Então é importante também o paciente comparecer no posto de saúde, trocou o telefone, perdeu o número, vai lá, atualiza para que o pessoal possa entrar em contato, senão como que os funcionários vão agendar aí esses procedimentos cirúrgicos. O Everton, inclusive do nosso, do Nova Três Lagoas, né, Everton, ele já estava nos pedindo faz dias uma resposta a respeito dessa questão da catarata, tá aí a explicação, ouvi o Emerson, só que ele tá perguntando por que que parou, pelo que ele entendiu, continua, ele tem duas pessoas, a mãe dele, que operou os dois olhos, e o sogro dele, que operou apenas um, e o segundo, segundo ele, não foi marcada ainda por conta de licitação. Olha, Everton, a secretária disse que por dia, em média, 50 cirurgias são realizadas, né, então precisa verificar essa questão, é importante você entrar em contato com o seu posto de saúde, se você é do Nova Três Lagoas, vai lá no posto de saúde, procura saber lá com as funcionárias, o porquê que ainda não foi remarcado o procedimento, né, é importante as pessoas estarem em contato com o seu posto de saúde para saber certinho o que está acontecendo, porque às vezes a gente pode falar uma coisa genérica, e cada caso é um caso, tá bom? sete horas e dois minutos agora, sete e dois, eu quero agradecer inclusive aqui a secretária, Elaine Furo, que está me mandando aqui o recadinho, né, Eliana, obrigada, viu? Ela diz, Ana, bom dia, chegaremos a cinco mil cirurgias no ano, viu, sendo três mil a mais, olha só, então serão cinco mil cirurgias que a Secretaria de Saúde de Três Lagoas vai realizar por meio dessa parceria com o governo do estado, através do Opera MS, tá? Então serão três mil a mais, na verdade, três mil cirurgias a mais, olha o quanto de cirurgias que serão realizadas aqui em Três Lagoas. Eu vou passar, viu, secretário, o contato desse ouvinte nosso que nos enviou aqui falando sobre essa questão da catarata, o Emerson que faz dias que está cobrando a gente sobre essa questão das cirurgias, e por isso que a gente está sempre buscando informações para dar esse respaldo para os nossos ouvintes. Mas é o que eu estou falando, viu, gente, é importante vocês manterem o cadastro atualizado, o número de telefone para contato, às vezes o pessoal da saúde, eles reclamam muito que não conseguem entrar em contato com alguns pacientes. Claro que às vezes tem um problema ou outro que ele é diferente, enfim, às vezes acontece realmente algum atraso por problema de licitação, tudo isso é possível de acontecer na saúde pública, mas é importante também que os pacientes estejam sempre em contato ali no seu posto de saúde, tá bom? Obrigada, viu, secretária? Vou enviar sim o contato aqui desse nosso ouvinte para que vocês possam verificar aí o que aconteceu, mas o importante é que o OPMMS está em andamento e os pacientes estão sendo atendidos. Sete horas e três minutos agora, sete e três, a gente fala agora de uma decisão da justiça a respeito da Eldorado Brasil, gente, essa disputa pelo controle da Eldorado, hein? segue longe, já quatro anos essa briga para ver quem fica com 100% do controle da fábrica aqui de Três Lagoas. Pois é, gente, a justiça paulista reabriu o caminho para que a paper excelência, sócia da JIF Investimentos, né, Eldorado Brasil, finalmente assuma o controle da produtora de celulose. Na última sexta-feira, agora, o desembargador José Benedito Franco Godói da Primeira Câmara reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo revogou uma liminar que impedia a transferência imediata das ações detidas pelos batistas, a sócia minoritária e determinou que o tribunal arbitral seja informado sobre a decisão. O desembargador revogou uma liminar por ele mesmo concedida no final de setembro em um pedido de tutela da holding dos batistas após a paper excelência solicitar ao Tribunal Arbitral da Câmara de Comércio Internacional a transferência imediata do controle da Eldorado. A partir dessa decisão, a paper, que é dona de 49,41% da fábrica aqui de Três Lagoas por meio da Câmara de Investimentos, vai retomar o plano de expansão da Eldorado mediante um investimento de R$ 10 bilhões segundo o diretor-presidente da Paper Excelência no Brasil, o Cláudio Cotrim. O projeto está engavetado desde que a JIF decidiu se desfazer da produtora de celulose e seguiu suspenso ao longo dos quatro anos desta disputa judicial entre as sócias. Abre aspas, disse o presidente, nosso foco agora será rapidamente integrar e operar a Eldorado como unidade brasileira da Paper Excelência. também vamos retomar os nossos planos de construir uma nova linha de produção em Mato Grosso do Sul acrescentou. A JIF e a Paper Excelência iniciaram há quatro anos o maior conflito empresarial em curso no país, valor de R$ 15 bilhões em torno do controle da Eldorado. A Paper venceu a arbitragem contra a sócia, mas a JIF tenta anular a sentença. tanto os recursos para pagamento pelo controle da Eldorado quanto as ações ainda detidas pela JIF, ou seja, 50,59% do capital da produtora de celulose estão depositados em juízo. Em nota, a JIF informou que continuará defendendo seu direito de anular uma sentença arbitral manchada, segundo a empresa, pela espionagem que já resultou no indiciamento dos mais altos executivos da Paper Excellence e dos seus comandados, além da falha do dever de revelação e de sinais de corrupção. Trata-se de um despacho de caráter precário e que a JIF está segura que será revisto, acrescentou a JIF em nota. Mais uma novela, mais um capítulo dessa novela envolvendo a Eldorado Brasil, novela esta que já dura quatro anos essa disputa para ver quem fica com 100% da fábrica de celulose aqui de Três Lagoas. A Paper Excellence há quatro anos atrás havia comprado a fábrica, depositou parte do valor, depois a Eldorado quis mais, entrou na justiça e está essa briga por conta do controle da fábrica até hoje. Sete horas e sete minutos agora, sete, sete, nós vamos a intervalinho, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações do setor policial, vamos falar também das obras do contorno rodoviário aqui de Três Lagoas, vamos falar também sobre a situação do estádio Madrugadão, temos muitas informações no RCN Notícias desta terça-feira. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias 45 anos de Mato Grosso do Sul Do agro, da indústria, da tecnologia, da celulose, do Pantanal, das oportunidades. 45 anos de Mato Grosso do Sul. Apoio, Paper Excellence, líder global, sustentável no setor de papel e celulose. Iniciativa, Grupo RCN. Orgulhosamente Sul Mato Grossense. Juntos, a gente faz a diferença. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Massime, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam RCN em Ação 2022. Dia 26 de outubro com o professor Carlos Júlio, um dos palestrantes mais requisitados do país, segundo as revistas veja e exame. Quando os assuntos são gestão, estratégia, vendas, marketing, inovação e liderança. Dia 26 de outubro no Papilon Eventos. A palestra começa pontualmente às sete da noite. Chegue cedo, evite filas e garanta o seu melhor lugar no evento. Faça sua inscrição no RCN67.com.br barra RCN em Ação e garanta seu ingresso. RCN em Ação 2022. Patrocínio 067 Vinhos da Experiência Descoberta Tudo Pelo Vinho Unigrã Educacional 45 anos de histórias de sucesso. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Clínica Harmonização Brasil é referência no segmento de estética no interior de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Saúde, beleza e bem-estar. A Clínica Harmonização Brasil é o lugar. RCN em Ação 2022. Dia 26 de outubro com o professor Carlos Júlio. Realização Grupo RCN em Ação pelo Avanço Econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Brasil! No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Compre nas empresas participantes preenche seu cupom virtual e concorre a mil e duzentos reais. Mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Multisodas, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimar, PJ Performance Auto Center, Depósito de Gás, Algas, Postos BR, Nikkei e Paraty, Lojas Mariano, Verde, Dinheirinho, Amarelo, Canarinho, Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. RCN Notícias Agora às sete horas e doze minutos, você está acompanhando o RCN Notícias e eu quero falar para você agora de uma empresa que está a seu lado quando o assunto é construir, reformar, decorar, é estoque e materiais de construção. Afinal de contas, para estoque, construir é muito mais do que vender os produtos para a sua construção ou para a sua reforma. Construir é estar ali, participando, é estar ao seu lado em todos os momentos. E na estoque, você encontra também todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção fica na Capitão Linto Mancini, 3565, o telefone é o 35220454. Construa com a estoque materiais de construção. Ana? 7h13 agora, 7h13min. Bom dia, muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia. Eu quero agradecer aqui a audiência da Maria, né? A Maria diz, bom dia, Ana Cristina, o meu esposo vai fazer sexta-feira cirurgia de catarata. Fomos muito bem recebidos na consulta e lá tinha umas 80 pessoas sendo atendidas, umas para cirurgia e outras para consulta normal. Que bom, Maria. Olha só, né? Um retorno positivo aí em relação a essa questão dos procedimentos cirúrgicos. Agora, em a pouco, nós falamos a respeito das cirurgias de catarata, enfim, dos demais procedimentos cirúrgicos e a Maria dando um retorno aqui que o esposo dela já marcou a cirurgia de catarata para a próxima sexta-feira e foi muito bem atendida na consulta. Que bom, Maria. Esse tipo de resposta que a gente espera, de resultado que a gente espera aí do poder público, né? Um bom atendimento principalmente na saúde. 7h14min. Quero agradecer aqui também a audiência da Noemi Medeiros já mandou recadinho para a gente através do Facebook do JP News, do Facebook da Cultura e TVC. Bom dia, lindona. Obrigada pela audiência. Daqui a pouquinho tem sessão na Câmara de Vereadores. A Noemi é do gabinete da vereadora Sirlene. Um abraço para todos aí no gabinete da vereadora. Quero agradecer também a audiência do Luiz Benites de Alcântara, do José Andréa da Silva, da Lúcia Rosa, da Gedalva Tenório Correia, né? Ela está dizendo bom dia, Ana Cristina. Não esqueça, dia 30, ela colocou o número do candidato dela aqui. Eu não faço, né? O Gedalva, a gente respeita a opinião de cada um. Enfim, boa votação para você, tá? É... Edivaldo Alves também na audiência. O Vanderlei Duarte na sintonia também. Obrigada, viu, Vanderlei, pela audiência sempre. O Marcelo e a Kelly Leopoldo também estão aqui comigo. Eu quero agradecer aqui também a audiência do Cândido, do Tenente Cândido do Corpo de Bombeiros. Obrigada, viu, Tenente, pela audiência. Um abraço para todos aí no quinto grupamento do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas. Lucivânia Rodrigues, a Mara Santos, a Rosmeire Nogueira, o Gilson Silva, ele diz, bom dia, Ana Cristina, estamos aqui assistindo. É o Gilson e a Silvânia, minha esposa. Tá top. Obrigada, Gilson, pela audiência, pelo carinho de vocês. A Regina Ferreira, o Joel Santos, também já mandou um recadinho para a gente. O Nivan Lobato, a Viviane Santos, obrigada pela audiência. O Francisco Bandeira, quem mais mandou um recadinho para a gente? A Laisane, o Vanderlei Rodrigues, ele diz o seguinte, Ana, esse cinegrafista do Israel é uma figura, viu? Gente boa. É, é o melhor que tem, o Vanderlei. É o melhor que tem. Seu Edson Carlos, ele é, com ele, não tem para ninguém. É o melhor que tem e é justamente com eles que nós vamos ao vivo agora. Vamos ao vivo com Israel Espíndola, que está com o cinegrafista Edson Carlos e tem mais informações para a gente do setor policial. Israel Espíndola, olha aí, né? Fazendo sucesso nas ruas da cidade com o cinegrafista Edson Carlos, o melhor de Três Lagoas. Bom dia para você. E aí, Ana, depois dessa aí o rapazinho está até voando aqui, encheu, está de peito estufado, viu? Mas você sabe muito bem a competência do Edson Carlos aí atrás das câmeras, viu? Bom, Ana, vamos continuar aqui com as ocorrências policiais, né? Na manhã de segunda-feira, veja só, a força tática, né, do segundo batalhão fazia rondas ali no bairro Novo Oeste, bem próximo do condomínio Pardal, quando um homem, né, avistou a viatura da polícia, jogou um volume no chão. É claro, levantou suspeita da polícia. Com isso, a polícia militar, essa equipe, né, da força tática, realizou aí buscas contra esse homem, teve uma perseguição, mas conseguiu aí apreender esse cidadão. Com ele, foram encontradas porções de craque. Ele foi encaminhado, né, na casa dele, lá no condomínio, onde os policiais militares encontraram mais 14 papelotes de craque prontos para ser comercializados. Durante este momento em que a força tática realizava as buscas na casa e dava voz de prisão por tráfico de drogas, um homem, que é amigo deste traficante, apareceu lá e aí também foi dado voz de prisão para ele, fizeram vistoria, abordagem nele, não foi encontrado nada ilícito, porém, estava em posse de um celular que era oriundo de roubo, justamente daquela sorveteria que eu falei no primeiro bloco que foi, que o SIG prendeu o autor de 40 anos, né, que roubou aí uma sorveteria e várias farmácias no sábado e também na sexta-feira. Esse cidadão estava em posse de celular aí que era oriundo deste roubo, também foi preso e os dois vieram juntinhos naquele compartimento da viatura da Polícia Militar aqui para a DEPAC. Olha só, Ana, por falar em drogas e crack, no início da noite de ontem, na Praça da Bíblia, conhecida como na Praça da Rodoviária, a Polícia Militar realizava fiscalização naquela região justamente por conta de denúncias de vários comerciantes e moradores daquela região por conta desses usuários de drogas que ocupam aquela região. Só que um desse cidadão aí, um homem de 31 anos, não quis saber de ser vistoriado, desobedeceu e resistiu à prisão. Então, a equipe da Polícia Militar teve que usar da força prender esse cidadão e trouxeram também aqui para a DEPAC. E setor policial, que é setor policial falando de Três Lagos, não poderia faltar o crime de estelionato. Pois é, então, ontem, por volta das 18 horas, uma mulher de 21 anos foi vítima de estelionatários e teve o prejuízo de R$ 500. Segundo as informações do registro policial, neste mesmo horário, por volta das 18 horas, ela recebeu uma notificação em seu celular de que sua conta havia transferido via Pix o valor de R$ 500 para um outro homem em uma outra conta. Só que ela não teve, ela não foi a autora desse procedimento, dessa transferência bancária. Então, ela veio até aqui a DEPAC, registrou a ocorrência e é importante a pessoa que é vítima de qualquer crime comparecer na delegacia para registrar essa ocorrência para que a polícia possa tomar as medidas cabíveis. Bom, e para fechar aí, Ana, o registro policial, um homem de 77 anos teve sua casa arrombada e furtada. Ele mora lá na rua Maria Guilhermini Esteves, no bairro Santos Dumont. E de acordo com o boletim de ocorrência, no feriado prolongado, no dia 11, dia 12, ele viajou para São Paulo e nisso pediu para que o filho fosse fazer na vistoria, fosse ver a casa durante esse período que estava fechado. O filho foi e aí, só que acontece que no dia 15 do 10, notou que os ladrões haviam rombado e furtado e levado, veja só, um cachorro de estimação sem raça definida, um televisor da marca Mitsubishi de 32 polegadas, um violão de cor bege, um sapato, uma capa preta, um aparelho celular e também oito lâminas de cheque ferramentas. Bom, nisso, o cidadão voltou para casa, viu a casa arrombada, todos os objetos furtados, mandou arrumar o portão, mandou, inclusive, arrumar a porta de acesso, teve esse prejuízo além de ter os objetos furtados, ainda teve que gastar. Pois bem, dizem que o raio cai no mesmo lugar duas vezes, infelizmente, neste caso, caiu sim e os ladrões voltaram novamente para lá e dessa vez levaram dois sofás, um fogão de cor branca, dois botijões de gás, duas geladeiras da marca Consul, um freezer horizontal de duas portas, também uma cama e também uma cama de casal e três beliches. Ou seja, Ana, fizeram a limpa na casa desse cidadão de 77 anos. é um absurdo, né? O cidadão viaja, compra, trabalha e quando volta se depara com essa situação, a sua casa praticamente depenada. Ana, foram essas as ocorrências do setor policial nas últimas 24 horas, mais informações no Pulseira de Prata que está dentro do TVC agora que começa às 10h45. Volto com você. Na verdade, fizeram a mudança na casa desse senhor, né? Com caminhão baú, com certeza, para levar cama, colchão, freezer, hein, Israel Espíndola? Lamentável, né? Obrigada, viu, Israel, pela tua participação. 7h22 agora, 7h22. Minutos, a gente fala agora sobre obras, gente. Olha só, o desvio rodoviário de Três Lagoas começa a ganhar forma com a demarcação do novo traçado rodoviário. Enfim, as obras do tão esperado contorno rodoviário começam a sair do papel. Depois de 13 anos de espera, o contorno rodoviário de Três Lagoas começou a sair do papel. O projeto da obra que visa desviar o tráfego de veículos pesados da avenida Ranufo Marques Leal no perímetro urbano de Três Lagoas começou a ser discutido em 2009. No ano passado, o governo federal anunciou a empresa vencedora da licitação, mas apenas em junho. deste ano, o Ministério de Infraestrutura autorizou a ordem de serviço para o início das obras que prevê investimentos de 157 milhões de reais e serão executadas em 26 quilômetros de rodovias que vão permitir a diminuição do fluxo viário de cargas de passageiros, bem como ampliar a trafegabilidade para os produtores de grãos da região. As obras incluem a implementação de pista dupla, sinalização vertical e horizontal, além de drenagem e pavimentação, bem como a construção de oito viadutos. O projeto foi desenhado para melhorar a infraestrutura rodoviária local e interligando a BR-158 na saída para Brasilândia e Selvíria e a BR-262 para Campo Grande. A BR-262 é a principal ligação entre a capital e as regiões sul e sudeste do país. Já a BR-158 é fundamental para o escoamento da produção agropecuária do estado. O novo traçado rodoviário de Três Lagoas para quem vem de Campo Grande a Três Lagoas terá início neste ponto, nas proximidades da fazenda Rodeio. Os motoristas que não quiserem trafegar pelo perímetro urbano da cidade terão a opção de seguir esse trajeto que dará acesso até a BR-158 nas proximidades da MS-320. De lá, os motoristas terão a opção de seguir para Selvíria pela 158 ou de seguir para o estado de São Paulo passando pela 158 até a BR-262 sobre a ponte do Rio Paraná. O mesmo ocorrerá para quem vem do estado de São Paulo que terá a opção de não passar mais pela avenida Ranufo Marques Leal que corta o perímetro urbano da cidade. O contorno rodoviário é apresentado como alternativa para superar o conflito entre o tráfico urbano e rodoviário. Os primeiros estudos das obras começaram com o levantamento estatístico de incidência de acidentes no trecho urbano das rodovias BR-262 e 158. O conflito viário nesse trecho aumentou principalmente em decorrência de carretas que transportam produtos para as empresas de celulose. A obra foi muito reivindicada inclusive pela Polícia Rodoviária Federal. Para o inspetor da PRF de Três Lagoas José Torres o contorno é fundamental para resolver esse conflito viário. Vai garantir uma mobilidade mais rápida dos veículos que ali transitam. Nós temos também veículos pesados dimensões excedentes que causam prejuízo muito transtorno na vida de quem tem comércio ali porque se quebra dá alguma dificuldade nós vamos ver que é uma via bastante movimentada então nós vamos ter uma redução desses veículos e uma mobilidade melhor para que as pessoas estejam transitando por ali e também a questão principalmente do trecho que é um trecho que não tem acostamento que vai ali do trecho de Brasilândia até o início da Rosário Congro ali com Arnulfo então nós vamos ver que vai ser um alívio para a população para os usuários que utilizam essas vias na questão deslocamento do trabalho no lazer no serviço então nós vamos ter aí um alívio muito grande com a retirada desses trânsitos desses veículos pesados dentro do perímetro urbano aqui da nossa cidade Torres destaca que muitos acidentes já foram registrados nesse trecho urbano das rodovias mas que devido a conscientização e campanhas educativas houve redução nos acidentes nos últimos anos é uma guerra como diz alguém mas a gente sempre pede para os usuários as pessoas tenham paciência procuram procurem atravessarem os locais onde tem o semáforo onde possa ter uma segurança ali e no passado já tivemos muitos acidentes mas a gente está trabalhando muito com campanha campanha educativa na educação do trânsito estamos desde a escola até as indústrias o comércio nós temos levado aí palestra de orientação na questão aí na redução de acidentes isso tem ocorrido durante essas palestras que nós temos realizada em várias localidades tem feito um efeito muito grande tá aí né gente graças a Deus essa obra foi iniciada uma obra muito importante para Três Lagoas uma obra guardada há mais de 10 anos a gente acompanha esse processo do contorno rodoviário desde o seu início desde o seu estudo e a gente viu aí o quanto essa obra demorou para sair do papel tomara que realmente tenha início meio e fim 7h28 daqui a pouquinho a gente volta para conversar ao vivo com o secretário de esportes Antônio Realino já está aqui nos nossos estúdios nós vamos falar sobre o estadual da série B e do estádio Madrugadão na semana passada nós falamos aqui de que o estádio estava proibido de receber torcida daqui a pouquinho a gente fala sobre o assunto Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você Vidro Box Rua João Carrato 1040 No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde são cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias no centro de especialidades médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento são mais de 20 convênios atendidos além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam RCN em ação 2022 dia 26 de outubro com o professor Carlos Júlio um dos palestrantes mais requisitados do país segundo as revistas Veja e Exame quando os assuntos são gestão estratégia vendas marketing inovação e liderança dia 26 de outubro no Papilon eventos a palestra começa pontualmente às 7 da noite chegue cedo evite filas e garanta o seu melhor lugar no evento faça sua inscrição no rcn67.com.br barra rcn em ação e garanta seu ingresso rcn em ação 2022 patrocínio 067 Vinhos da experiência descoberta tudo pelo vinho Unigran Educacional 45 anos de histórias de sucesso sebrae a força do empreendedor brasileiro clínica harmonização Brasil é referência no segmento de estética no interior de São Paulo e Mato Grosso do Sul saúde beleza e bem-estar e bem-estar a clínica harmonização Brasil é o lugar rcn em ação 2022 dia 26 de outubro com o professor Carlos Júlio realização grupo rcn em ação pelo avanço econômico do ms Juntos a gente faz a diferença vidro vidrobox há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções levando qualidade beleza e estilo para a sua construção atendimento personalizado produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança guarda corpo em inox ou vidro esquadrias de alumínio muxarabe pele de vidro box para banheiro espelhos e muito mais rua João Carrato mil e quarenta fone três cinco dois um quarenta quarenta e dois vidrobox para quem leva qualidade a sério Brasil no ano da Copa o grupo rcn marca mais um bolaço de promoção promoção fix verde e amarelo verde e dinheirinho amarelo cantarinho compra nas empresas participantes preencher seu cupom virtual e concorre a mil e duzentos reais mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento trilhas da Amazônia Tuareg Seguros Alto Oeste Chevrolet Consórcios WCA Ferragens Rio Piscinas Três Lagoas Sol Imóveis RKM Máquinas Ótica Bambu Brasil Nova Opção Materiais de Construção Loteamento OT Ateliê Camponini Verde e dinheirinho Amarelo Canarinho Mais um golaço de promoção do Grupo RCN RZN Notícias 7h33 agora 7h33 agora nós vamos falar sobre esporte vamos falar sobre o estádio Madrugadão na sexta-feira passada nós falamos aqui a respeito da situação do estádio Madrugadão foi um dos assuntos debatidos na sessão da última quinta-feira alguns vereadores questionaram né porque que o Madrugadão não poderia receber torcida para o jogo do estadual que aconteceu no domingo jogo do comercial aqui na cidade na oportunidade nós conversamos com o secretário de esportes o Antônio Realino que explicou sobre a situação do Madrugadão e disse que a prefeitura né a secretaria de esportes estava tentando agilizar a questão da liberação ali do estádio junto ao corpo de bombeiros e no domingo teve o jogo e teve torcida Antônio Realino secretário bom dia seja bem-vindo foi resolvida a situação do Madrugadão bom dia Ana bom dia Totó bom dia a todos os colaboradores aqui do RCN Notícias é uma satisfação estar participando do seu programa e um caloroso aí especial bom dia a nossa população transnagüense pois é Ana houve muitos comentários né Ana inclusive assim de algumas pessoas que inclusive nem é ligada ao esporte principalmente ao futebol e colocaram como se o estádio estivesse abandonado que falta gestão que não se preocupa com esporte na realidade é alguma dessas pessoas a gente nem nunca viu na beira do campo nunca viu nem prestigiando e muito menos um dia na vida dar uma bola de futebol para uma equipe que precisa mas enfim nós né enquanto a gente é público né nós temos realmente que está preparado né para essas críticas mas eu sinceramente eu gostaria que fossem críticas construtivas e não destrutivas somente no momento de eleição que a gente vê as pessoas tentando se aparecer a qualquer custo mas enfim nós tivemos essa questão da liberação do laudo porque não depende só da Sejuvel é importante esclarecer isso para a população que quando foi apresentado esse projeto de lei para que a gente pudesse fazer esse repasse e ajudar a equipe do Comercial Esporte Clube eles nos apresentaram até porque reduziu o número de equipes né participantes só seis equipes estão participando dessa série B que é chamada segunda divisão então a chance é muito grande de subir para a série A que é o futebol profissional para o ano que vem e aí nos procuraram a gente tem todo um trânsito porque projeto você tem que discutir tem que fazer plano de trabalho é toda uma sistemática que tem que ser feita depois foi para o Legislativo dar o ok enfim então isso leva tempo e aí a gente nós já fomos organizando para poder ver a questão do estádio mas foi acordado muito bem claro inclusive com o clube que ó não sei se vai ter tempo hábito a gente conseguir a liberação dos laudos que precisa e esses laudos ô Ana não é um laudo só é laudo de engenharia laudo de elétrica laudo de engenharia civil na hidráulica elétrica e civil aí nós temos a vigilância sanitária futebol profissional você tem que dar ciência tem que ter ok do Ministério Público do Consumidor você não pode simplesmente chegar e falar não libera os portões aí porque pela minha vontade eu liberava mas e a responsabilidade eu ocupo uma pasta onde o prefeito me confiou essa gestão da Seja o Velho eu tenho que ter responsabilidade a gente tem lá cinquenta e poucos servidores que também tem que ter essa responsabilidade enfim órgão público não é como outras pessoas pensam e ali Ana tinha algumas dificuldades de parte elétrica nós tínhamos que instalar uma central de alarme de prevenção de incêndio arrumar outras questões de torneira às vezes você vê o poder público eu não é igual às vezes a iniciativa privada aqui no grupo RCN aqui no prédio precisou trocar uma lâmpada precisou de uma fiação você vai ali no qualquer comércio ali você compra chega aqui instala contrato da ganha no poder público você tem que licitar e aquele estádio é um estádio antigo foi construído na gestão do saudoso lá Pedro Pedrocian quantos anos já tem então até hoje não teve uma reforma a gente agora está preparando organizando para se elaborar esse projeto para ver a possibilidade da gente fazer essa reforma como o prefeito já anunciou e aí criticaram enfim mas aí em tempo abre nós conseguimos na sexta-feira à noite ocorrendo com documento à noite para a gente poder conseguir agilizar para proporcionar isso à população para que a população pudesse ter acesso e assistir o jogo um jogo importante porque era um jogo decisivo para o time do comercial continuar na disputa porque o time tinha uma derrota e um empate e o time precisava ganhar e graças a Deus deu tudo certo mas é só título de esclarecimento que não é fácil as pessoas às vezes as pessoas não tem muita gente que entende mas faz de conta mas de forma maldosa tenta só no sentido pejorativo destruir as coisas não faz as coisas acontecerem não liga para perguntar para questionar o que está acontecendo eu posso ajudar então são poucas as pessoas as pessoas falam muito que gostam de esporte mas são poucas que contribuem e ajudam só sabem criticar e torcer para que dê errado para poder ter motivo de falar pois é inclusive o comercial venceu esse jogo aqui em casa na presença da torcida a gente está vendo imagens para quem está pela TVC e pelas redes sociais do estádio Madrugadão com pessoas é um público claro que não é daquela quantidade que dá na série A do estadual mas é um público considerável que gosta do futebol do esporte então o estádio da situação que está não tem problema de receber o público nós tivemos a aprovação aconteceu a partida de forma tranquila e outra coisa liberado não cobrou outras partidas o pessoal está cobrando a entrada eu disse não aceito que cobre para a torcida até porque está tendo ajuda por parte do poder público então seria injusto a gente aceitar que cobrasse e a gente deixou muita vontade o time também nós demos uma participação uma colaboração e recursos para que o time tivesse condições de participar a única coisa que eu pedi enquanto secretário é que eu falei priorize eu quero a base priorize o time da casa priorize os jogadores tanto que foi feita uma seleção é lógico alguma outra posição precisou trazer jogador aqui do interior paulista que é próximo de nós para poder arrumar o time mas está de parabéns equipe do comercial é isso aí a gente acredita porque gostamos você vê o número de pessoas que foi lá não deu tempo de noticiar para a imprensa porque só podíamos fazer isso se tivesse o laudo evidentemente mas graças a Deus compareceu muitas pessoas lá e aplaudiram gostaram agora torcer para que a equipe possa no próximo jogo parece dia 6 porque tem eleição agora final de semana no outro domingo vai jogar em Carapó contra a equipe de Dourados e depois vai jogar na outra semana joga contra o novo de campo grande mas está tudo embolado o time que tem mais pontos tem 5 pontos que é o Naviraí que teve investimento em Doverí não, em Viema teve investimento de mais de 1 milhão de reais o time de lá está tendo apoio contratou praticamente todo o elenco é de fora contratar jogadores de nome enfim mas tem 5 pontos e o comercial com pouco recurso a gente está com 4 pontos e a chance é muito grande de subir para a primeira divisão e lógico vai depender isso dos jogadores em campo e da comissão técnica mas eu quero cumprimentar e parabenizar os torcedores e a população de Tralagoso que gosta de esporte que prestigia que dá sugestões isso é importante temos vários projetos como eu disse aqui está em fase de elaboração desse projeto da reforma do Madrugadão coisa que nunca fizeram até hoje quantos gestores passaram não se preocuparam em fazer como a Adem o projeto está pronto o prefeito deve apresentar acredito que em poucos dias esse projeto é um projeto audacioso que vai realmente transformar a questão do atletismo do nosso município graças ao que a parceria que a gente tem também tem que ressaltar do governo do estado o governador Reinaldo é o governador que mais investiu na história de Mato Grosso do Sul olha que eu acompanho desde oito anos eu jogava futebol quando menino lá no oratório do Dori nunca vi um governador investir tanto no esporte como o governador Reinaldo tem investido três areninhas já está aqui para iniciar só estamos aguardando a empresa que ganhou a licitação que é uma participação do ex-secretário Riedel que nos ajudou com três arenas esportivas uma vai ser construída no Balneário uma na Vila Piloto e uma no Montanini então além da Funda Esporte como tivemos agora final de semana 500 idosos da melhoridade vieram para Tralagoso disputar sediamos uma etapa aqui Tralagoso foi campeão em sete modalidades dez medalhas nós conseguimos sete troféus isso fomentou a economia do nosso município porque os hotéis ficaram lotados enfim nós precisamos de parceria e com certeza outras melhorias para o futebol outras melhorias para o desporto como um todo nós vamos ter mas para isso depende também da população porque com recurso próprio Tralagoso tem uma receita boa tem mas a demanda é muito grande o prefeito você vê ele abriu mão de pegar o empréstimo que na época até eu estava na câmara aprovamos 50 milhões de dólares ele não usou por quê? porque teve um governo parceiro que ajudou e contribuiu para fazer as macro drenagens do nosso município então isso é parceria agora é lógico para a gente continuar avançando evoluindo nós precisamos de apoio nesse momento da população respeitamos a opinião de cada um mas é importante dizer que nós temos que gostar e ser bairrista do nosso município sei que é uma eleição a nível estadual a nível nacional mas nós temos que preocupar com Tralagoso e eu como sou filho de Tralagoso eu amo a minha cidade tudo que eu faço eu faço em prol da nossa população aqui da minha família evidentemente mas a gente tem uma história de 20 anos de vida pública com moral com ética e acima de tudo andamos de cabeça erguida e isso nós precisamos realmente mostrar para a população que existe político sério existe político honesto nós precisamos dar oportunidade e fazer com que analisar é só questão de analisar a capacidade de cada um analisar o que já fizeram ou o que estão fazendo pelo nosso município as parcerias e é fundamental principalmente no momento que a gente está vivendo que você vê nós não elegemos nenhum representante a nível de de legislativo e isso é muito preocupante Dourados elegeu 4 nós não elegemos nenhum não sei se de repente saiu 28 candidatos mas enfim então se a gente abrir mão num momento tão especial como esse de ter uma parceria a nível de estado eu acho que Tralagoso perde com todo respeito aos que tem as suas opiniões mas Tralagoso perde por quê? porque nós temos que olhar para nós aqui não é questão de olhar para o Imbigo você procurar para Tralagoso para o nosso município que está desenvolvendo que está avançando e não pode parar não pode parar no sentido de ter entrave as obras estão em andamento você viajar e mercante está lá é uma obra de 107 anos da história de Tralagoso nunca ninguém se preocupou em fazer é uma obra cara e que tem uma demanda muito grande que vai resolver uma boa parte dos problemas daquela região enfim se eu for falar aqui a gente vai ficar o programa todo falando mas eu quero realmente dizer a população dessa preocupação que a gente tem e que estamos viemos graças a Deus para fazer a diferença estamos fazendo a diferença frente ao esporte graças ao apoio do prefeito hoje guerreiro porque muitos falavam que o esporte Tralagoso não andava não funcionava mas faltavam projetos como eu estou te dizendo quantos anos foi construído o madrugadão até hoje não passou por uma reforma então eu cheguei sentei com o prefeito prefeito mostrei a necessidade ele foi lá no final de campeonato Amador e Varziano viu a necessidade de se fazer e autorizou então isso é gestão precisa gostar daquilo que faz ter capacidade de ter gestão e eu falo assim Ana às vezes é dolorido você ouvir críticas maldosas mas o mais importante eu sempre até falo com o prefeito às vezes eu vejo o prefeito meio baqueado e falo prefeito e os meus colegas secretários eu falo não liga não durante o tempo que eu passei na Câmara 16 anos como vereador eu falei as críticas às vezes elas apontam pra nós dar um norte pra que a gente trabalhe ainda mais e procure acertar mais então os que estão descontentes deixa aí pedalar deixa falar à vontade hoje tem redes sociais é os fake news da vida mas eu não tenho essa preocupação por quê? porque nós andamos de cabeça erguida e fazemos o melhor é entrega final de semana é difícil o final de semana que eu passo com a minha família por quê? porque a gente tem que trabalhar então desculpa a emoção mas mas o importante é isso a gente tem crédito crédito com a população e a gente tem moral acima de tudo pra fazer o trabalho que viemos que a gente vem desenvolvendo frente à prefeitura de Trelagosa na secretaria da Seja Juvel tá certo obrigado Realina pela sua presença eu que agradeço estou à disposição e tem mais pra falar tem muito mais atividades aí que estamos realizando você vê esse final de semana nós estamos finalizando semana passada finalizamos o terceiro quarto lugar do sub 9 11 13 15 agora sábado vamos fazer de manhã essa final desse campeonato e já iniciamos o campeonato dos 55 anos que é o Varziani então você vê desde o pequenininho da criancinha até o adulto a gente está atuando pra fazer o melhor pro esporte da nossa cidade é muito bom mesmo o esporte na verdade a gente sempre fala Três Lagos é um celeiro de esporte sempre tem revelado a gente tem falado muito aqui inclusive do atletismo as meninas do professor Reinaldo enfim que tem representado muito bem Três Lagos e é isso tem que continuar investindo mesmo no esporte é essencial pra que a gente tenha aí os meninos com a cabeça ocupada né que não fiquem no mundo errado e é por aí o caminho obrigado eu que agradeço a você um bom dia e vamos embora trabalhar um abraço é isso aí 7h46 7h46 gente falando em esporte inclusive olha só a história que a gente vai contar agora uma história de superação viu do Washington Rodrigues Rocha que é um pedreiro e lutador de MMA a reportagem é do Israel Espínola este é Washington Rodrigues Rocha no auge dos seus 133 quilos e para perder peso procurou fazer o Muay Thai arte marcial tailandesa milenar ele é pedreiro a jornada de trabalho é pesado sobe andame bate massa reboca e mesmo com essa rotina no final do dia vai para a academia treinar a arte marcial acontece que ele tomou gosto pelo Muay Thai na academia nas artes marciais a partir do momento que comecei a treinar o Muay Thai treinei só para poder ver se emagrecia aí de começo aí logo com 3 meses de treino fui convidado para fazer uma luta fui me aventurar gostei baixei para 120 quilos aí comecei a baixar 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 e cheguei o menos peso que eu consegui bater foi 77 quilos agora estou com 98 quilos em off mas luto na categoria 84 quilos entre bater massa e bater no ringue desde 2019 o Washington se tornou atleta profissional e já ganhou vários cinturões e para realizar o sonho de pisar no octógono nacional e até mesmo internacional ele precisa ter força e muita dedicação o lutador que veio de Antônio João já representou três lagoas em três competições ele ocupa a quarta colocação e agora precisa de um apoio agora a gente precisa de apoio né a gente veio de lá de Antônio João que a gente está aqui em Três Lagoas e peça aí para os empresários as pessoas que puderem apoiar os atletas apoiar a gente dia 12 agora a gente tem uma luta em Ribas do Rio Pardo e a gente precisa de patrocínio ajuda vou levar três atletas vai eu o Endro vai o Diogo também e a galera da Laicas lá tudinho vão lá presenciar lá vai ser o Charles do Bronx vai estar lá ele vai fazer presença VIP lá no evento vai estar top o evento lá a vida do atleta não é fácil a renda do trabalho é para sustentar a família e manter o sonho vivo para ser um lutador nos treinos tem a companhia do filho que pretende seguir os caminhos do pai a rotina do Austin não é moleza mas o sonho é mesmo fazer o filho um campeão do UFC então dia a dia é isso aqui que vocês viram aí o dia inteiro batendo massa sobe desce de andame na construção civil eu faço de tudo aí a rotina da gente é essa quando é 5 horas da tarde chega, toma um banho e academia só sai de lá quando não aguenta mais uma meia noite uma hora da manhã às vezes um pouquinho né mas tem que ter o foco né o foco é colocar o moleque no UFC lá enquanto o sonho não se realiza a batalha do Austin é diária representando três lagoas nos rings o pedreiro sempre está entre os 5 melhores do estado agora vai sair já do ranking sul-mato-grossense que tem um ranking sul-mato-grossense que fala sobre os atletas todos os atletas no Mato Grosso do Sul já tem uns três anos que a gente está dentro desse ranking sempre está entre quarto quinto terceiro lugar sempre variando nessa parte estamos sempre nativos aí no MMA que legal né parabéns eu falo aqui em três agosto tem tanto talento tanta gente boa né e que sirva de inspiração também a história do Austin 7h50 intervalinho a gente já volta com mais informações apoio hospital auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você vidrobox rua João Carrato 1040 45 anos de Mato Grosso do Sul do agro da indústria da tecnologia da celulose do Pantanal das oportunidades 45 anos de Mato Grosso do Sul apoio paper excellence líder global sustentável no setor de papel e celulose iniciativa grupo RCN orgulhosamente Sul Mato Grosso Juntos a gente faz a diferença já são 25 anos olhando nos seus olhos de lá pra cá assim como você a gente se atualizou a gente inovou sorriu e chorou muita coisa mudou nossa nossa Três Lagoas cresceu se desenvolveu o menino que jogava bola hoje dá aula na escola a menina que brincava de boneca hoje é uma excelente médica é o tempo passa mas 25 anos não são o bastante quero estar presente no seu dia a dia nem que seja por um instante quero continuar falando com a nossa gente com o nosso estado e nossa comunidade TVCHD a TV de Três Lagoas há 25 anos com você TVCHD Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na Estoque você encontra todos os materiais que precisa para sua obra com as melhores ofertas Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 telefone 3522 0454 venha construir com a gente no ano da Copa o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção tem que ser de amarelo verde dinheirinho amarelo canarinho compra umas empresas participantes preencher seu cupom virtual e concorre a mil e duzentos reais mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento Auto Peças Mercenova Refrigás Refrigeração Campos Imobiliária Loja Essencial Elétrica 3 Três Lagoas Solar Pet Pesca Estoque Materiais de Construção Leo Tintas Classe Plast Sofá em Box verde dinheirinho amarelo canarinho Mais um golaço de promoção do Grupo RCN RCN Notícias 7h53 agora vamos agora com o Bruno Nascimento que chega com os destaques do programa CBN Campo Grande que começa daqui a pouquinho às 8 horas da manhã pela TVCHD os destaques do programa de hoje Bruno Olá sejam todos muito bem-vindos acompanhe agora os destaques do jornal CBN Campo Grande Mato Grosso do Sul registra 22 mil casos de dengue e figura entre os 12 estados com mais notificações com foco na tomada de decisão Carlos Júlio faz palestra hoje em Campo Grande no CBN em Ação hoje também tem entrevista com Beto Figueiró do PRTV candidato a vice-governador por Mato Grosso do Sul ele participa de uma sabatina com as jornalistas Lígia Sábica e Laureano Schmidt tudo isso a partir das 8 horas da manhã 7h54 e olha só gente que bacana um projeto incentivar a leitura para crianças carentes contando histórias a reportagem é do Isael Espíndola é assim que a Silene busca atrair crianças carentes para o mundo da leitura Silene Queiroz é bióloga, escritora e preocupada com as crianças carentes resolveu promover o projeto Roda de Leitura é preciso ler cerca de um ano eu comecei e as pessoas estavam ocupadas e eu fui mano a massa mesmo eu comecei a estudar a leitura e hoje eu sou uma contadora de histórias de coração de alma liberta eu adoro o que faço apaixonada por livros e empolgada com o projeto Silene ciente da evasão escolar principalmente com as crianças mais pobres resolveu atrair este público para a leitura de uma forma diferente nossa é a roda de leitura é preciso ler as crianças tem que ler tem que gostar tem que ser tem o cheirinho do livro tem que sabe conscientizar eles tem que saberem cultura precisa hoje em dia as escolas as professoras sabem que os alunos não tem cultura não tem a sabedoria as professoras de português pedem repete os livros mas falta sabe aquele carinho aquele ele ele senta no colo é é é contagiante o projeto atende três assentamentos e é feito para crianças carentes a roda de leitura ganhou sucesso inclusive reconhecimento da academia brasileira de letras e foi convidado para ser realizado em outros estados hoje deixa bem hoje eu faço parte de uma academia de letras de brasileira de letras né e eu recebi um e-mail olha foi contagiante dessa pessoa chama-se professor doutor Mário Caldeiras parece com o nome dele ele é do do Amazonas disse que que é nosso trabalho é não deve parar na cidade de Três Lagoas tem que ir mais além Mato Grosso do Sul Brasil não são minhas palavras são dele todo o projeto é custeado com dinheiro da venda de livros da própria autora mas ela pede para que as pessoas possam doar livros infanto-juvenil que serão doados nessas caixas livros já estão prontos para a próxima roda de leitura ela já notou a diferença que faz na vida das crianças contando histórias nós damos os livros às crianças a gente já antes anteriormente a gente vê o número de crianças mais ou menos por exemplo na Vila Vicentina vimos que eram 30 crianças pergunto antecipadamente também são crianças pequenas tem adulto crianças crianças que escrevem que leem então a gente separa certinho para cada um depois as outras pessoas que me assessoram distribuem os livros para eles lá no assentamento é o número maior tem vez que é 30 crianças tem vez que vai ser 50 tem vez que vai ser 150 então depende no começo a gente dá o leite o pão outras vezes esse é o cachorro quente um guaraná outra vez vai ser um carrinho de picolé depende conforme a necessidade de cada um que projeto muito bacana por mais projetos quem puder colaborar com esse projeto também é muito interessante porque hoje a gente vê a meninada só no celular não leia gente não sabem escrever é uma geração que é só no celular tudo abreviado ali você vai ver o português é complicado e a leitura é fundamental para o desenvolvimento do ser humano para a formação do cidadão parabéns a professora parabéns pela iniciativa sete e cinquenta e nove já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta terça-feira agradecendo a todos pela audiência muito obrigada pela tua participação para você que esteve conosco até agora a gente volta amanhã às seis e trinta em mais uma edição do RCN Notícias eu desejo para você uma ótima terça-feira Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você Vidro Box Rua João Carrato mil e quarenta É RISENI Notícia RISENI Notícia Tchau, tchau